Opa, e aí, tudo bem? É nesse vídeo sim que eu vou ensinar para você como fazer contorno deslocado no programa P-Design. Se você quer aprender, vem comigo para você deslocar os seus contornos, uma ferramenta muito importante na hora de criar as suas matrizes. Eu sou o Leonardo Santana, da Freehand Bordados, e nesse canal eu faço muitos vídeos sobre criação, edição, montagem de matrizes no programa P-Design. Se você é fã desse programa, então já se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações, porque tem sempre vídeo bom do P-Design aí para você, ok? Falando de coisa boa e de P-Design, eu tenho um curso completo de criação e também de edição de matrizes no programa P-Design. Quer conhecer esse curso? Quer aprofundar os seus conhecimentos em programação no P-Design? Então eu te convido a conhecer a comunidade Freehand Bordados. Lá dentro não tem só curso de P-Design, não. Tem curso de vários outros programas, curso de bordado, venda, manutenção de máquina de bordado. Tudo isso você pode acessar agora mesmo. Conheça a comunidade Freehand Bordados, uma comunidade que prepara você para viver de bordados eletrônicos. Vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar da tela, você pode clicar e conhecer essa super comunidade. Agora vamos lá deslocar os nossos contornos. O nosso programa P-Design aberto aqui, eu estou usando a versão 11, então você pode usar a versão que você tiver aí. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar um objeto qualquer, tá? Então a gente vai vir aqui em Formos e você vai escolher qualquer objeto aqui. Eu vou pegar esse coelhinho aqui e vou criar um objeto aqui. Soltei. Pronto. Meu coelhinho ficou formado aqui. Então como você pode ver aqui em Formos, meu preenchimento em vermelho é um ponto tatame e ele está com contorno em ponto EV aqui, em laranja. Você pode deixar com contorno ou sem contorno, não tem problema, tá? Então eu vou deixar aqui com mais contorno aqui mesmo, mas eu vou mudar de preto para ficar mais fácil para a gente ver. Depois que você fizer o seu objeto, ele estando com contorno ou não, você vai selecionar ele, você vai vir aqui em Formos e você vai clicar aqui, criar linha de deslocamento. Ele vai aparecer essa caixinha aqui, e nessa caixinha a gente tem algumas configurações. Primeiro aqui, direção do deslocamento. Você pode pôr ele para fora, então ele vai deslocar para fora do coelho, ou você pode pôr para dentro do coelho ali, do nosso objeto. O meu eu vou deixar para fora aqui. O espaçamento. Qual vai ser o espaço entre uma linha e outra deslocada? Aqui está com 5 milímetros, vou com 4 aqui. Aqui ele fala assim, pontagem de linha de deslocamento, ou seja, quantas linhas você quer que ele cria. Está com uma, eu vou colocar 3 aqui. E aqui ele pergunta se você quer os cantos arredondados, eu vou colocar aqui 5. Você pode clicar aqui em pré-visualização, olha como ele vai ficar. E eu vou dar um ok. Então aqui ele já dá o deslocamento de acordo com o seu contorno. Então como o meu contorno está o ponto EV aqui, ele vai dar esse deslocamento. Mas você pode mudar também, tá? Então um exemplo, vou clicar aqui no mais do preto, vou clicar nesse daqui, no último, vou vir aqui. E aí você pode escolher qual contorno você quer. Ah, eu quero contorno zigue-zague. Você clica e seleciona. Quero de outra cor, sei lá, eu quero um rosa. Ó, pintou tudo de vermelho, deixa eu selecionar. Então eu quero só essa cor aqui, eu quero que seja preto. Pronto. Léo, eu quero que o contorno do meio seja outro tipo. Então você clica aqui, ó. Você põe o outro tipo ali, tá vendo? Então é bem legal que ele vai sempre mudando ali pra você o tipo de contorno que você quer. Deixa eu pintar de outra cor aqui, que aí vai ficando mais fácil pra gente ver os contornos. Vou pegar o outro aqui. Esse daqui eu vou pôr ponto... Deixa eu pôr esse daqui, ó. Pronto. E aí eu vou pintar ele de vermelho também. De outra cor, quer dizer. De azul. Pronto. E o contorno aqui desse. Ó. Eu vou colocar de... Esse rosinho. Pronto. O legal é que você pode fazer vários tipos de contorno e vários tipos de deslocamento. Claro que aqui eu coloquei vários pontos, você pode pôr também, tá? E você pode editar os pontos também. Ah, Léo, eu coloquei o ponto cheio aqui, ó. Clica nele, vem aqui em atributos, ó. E aí você pode deixar ele mais largo, um exemplo, um 3 aqui, ó. Mais gordinho, mais grossinho. Então, cada um desses pontos você pode editar o deslocamento e editar o ponto também. Então é dessa maneira que a gente faz o contorno deslocado aqui, utilizando o programa Pdesign. Lembrando que eu peguei um objeto ou uma forma qualquer, mas você pode colocar isso em qualquer outro objeto, qualquer forma, qualquer matriz também, usando esse passo a passo. E, Léo, vamos dar um exemplo aqui que eu não queira mais o contorno. Em vez do contorno, eu não quero preenchimento. Então eu queria só os contornos. Então você vem aqui em formas, ó. Clica aqui, ó. E tira aqui o preenchimento, ó. Aí ele vai ficar só os contornos deslocados. Tá vendo? Você pode voltar também. Um exemplo, ó. Entendeu? Então é bem legal. Aqui também, ó, eu fiz o contorno. Se eu quiser colocar aqui, ó. Clico aqui, ó. E coloco um aqui também. Entendeu? Então você vai mexendo e alterando aí, ó, em todo o seu desenho, em todo o seu objeto, sem problema nenhum. Show de bola! Gostou dessa aula? Eu espero que te ajude bastante aí no seu dia a dia. E, se te ajudar, compartilhe com a galera, compartilhe com seus amigos e amigas, que vai ajudar o nosso canal a crescer e abençoar mais vidas. Também aqui temos vários links pra você conhecer mais do nosso trabalho. Já deixa os seus comentários que eu quero ler e saber quem é você. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana, da Freehand Bordados. Sempre com você, aprendendo e empreendendo. E eu te espero, sabe quando? No próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!